Preparado para conhecer ainda mais sobre o Poco M5S nessa parte 2? Então bora lá! E eu já quero te mostrar isso aqui, ó, você tá vendo? Toda hora que eu aperto aqui, vai mudando a transição das imagens, o plano de fundo vai sendo outros. Isso é possível você fazer aqui no seu Poco M5S. Pra isso, você vem aqui dentro de configurações e vem na opção aqui, ó, tela sempre ativa e tela de bloqueio. Aqui temos várias opções, mas vamos nessa daqui, ó, carrossel de plano de fundo. Aqui dentro você deixa ela ativada e depois seleciona aqui, ó, mix de plano de fundo, que é pra você selecionar a frequência da mudança de cada imagem, né, se é pra mudar a cada duas imagens que apareça da mesma, a casa da 3, aí você seleciona a que você quiser. Eu gosto de estar sempre a tela, né, a imagem mudando, então eu deixo dessa maneira aqui. Agora eu vou te mostrar um conforto que você consegue ter com o seu celular. Olha só, eu vou bloquear aqui a tela, vou deixar o celular em cima da mesa. Agora eu vou apertar nada, tá? Só vou pegar ele, olha só o que vai acontecer. A tela acende, você consegue também colocar essa função no seu, que não vem já na ativo, tá? Você vai precisar realmente ativar aí. Então eu vou aqui ativar no meu, eu estou aqui novamente na opção de tela sempre ativa e tela de bloqueio. E você deixa essa função aqui ativada, ó, levantar para ligar. Uma vez que você está com ela ativada, você não vai precisar mais apertar no botão de bloqueio para acender a tela, não. Você somente mesmo pega aqui o celular na mão e ele vai acender. Muito bacana essa função. Ó, uma outra coisa bem legal, você está vendo essa imagem aqui? Ela é um QR Code que nós temos aqui nesse manual, você deve ter visto uma imagem parecida com essa em algum local. E eu quero agora te mostrar aqui que você consegue ler essa imagem pelo seu celular. Para isso, você vem aqui nas áreas de funções, rolando para baixo, e procura por essa opção bem aqui, ó, digitalizador. Você clica aqui nela, que vai abrir aqui a sua câmera, vai pedir para poder ter permissão. Você dá permissão e está vendo essa partezinha aqui mais clara? Você posiciona essa imagem nessa posição mais clara, como eu vou fazer agora. Viu que agora ele fez uma leitura, está dando para um site, que aqui no caso eu estou pegando um fone da Xiaomi. Tem até links na descrição, tá? Sobre vários modelos de fones que eu já trouxe aqui no canal. E eu vou poder aqui, no caso, fazer um download. No caso do seu, pode ser uma outra situação de só ler realmente um site para abrir um aplicativo. coisas assim do gênero, e assim aproveitar melhor o seu Poco M5, podendo ler QR Code por ele. Um truque também legal que nós temos aqui dentro do seu celular, é a possibilidade de transmitir a tela dele para um outro dispositivo. Através dessa opção bem aqui, ó, transmitir. Quando você clica nela, não vai deixar de primeira, tá? Você vai precisar vir aqui em configurações, vir em permissões do app, vir em localização, colocar aqui, ó, permitir o tempo todo, deixa ativado aí. E essa daqui você não precisa deixar, tá? Você pode tirar essa daqui, esse por perto deixa também, maravilha. Agora que está com essas opções permitidas, você precisa também deixar a localização, que é esse símbolo bem aqui, ativado. Com isso você vai clicar e vai aparecer os dispositivos disponíveis. Vamos lá para a TV, que eu vou te mostrar como é que faz. Ó, toca a TV então ali ligada, vou vir aqui em transmitir e vou clicar em cima. Ele vai procurar, né, o dispositivo que esteja próximo, que no caso aqui é a televisão, que esteja na mesma Wi-Fi, né, a internet tem que estar conectada igual. Agora ele vai fazer a conexão e tudo o que acontecer aqui no celular eu vou conseguir ver na TV. Olha só, ó, tá carregando, ó, conexão feita e olha só, tudo o que está acontecendo aqui acontece lá. Uma outra coisa interessante também é essa partezinha azul que temos bem aqui. Se você clicar em cima dela, você vai conseguir parar a transmissão, vai conseguir também minimizar a janela ou também transmitir com a tela desligada. E olha só, quando eu clicar aqui, vou colocar aqui em OK, a tela do celular está desligada, mas ali na TV continua, não consigo fazer nada aqui. E ó, com um pouco ou sem um pouco, uma função que você já consegue fazer hoje é se inscrever no canal e deixar o sininho de notificações ativado, é isso mesmo. Se você olha o YouTube, já pode deixar essa função ativada para não perder os novos conteúdos que eu trago aqui para você. Mas vamos continuar. Agora eu vou te mostrar algo que normalmente não aparece para as pessoas, mas é possível fazer no Poco M5S para você ter mais opções de funcionalidades. Olha só, eu vou clicar aqui em configurações, vou vir sobre o telefone, nessa área aqui, a versão da MIUI, você clica várias vezes. No meu, está dizendo o seguinte, não é necessário, você já é um desenvolvedor, mas se você não for um desenvolvedor, você vai clicando até aparecer essa frase para você. Depois que essa frase aparecer, você vem em configurações adicionais e procura por opções do desenvolvedor. Note que antes não vai ter, mas agora vai ter para você e você pode colocar muita coisa, mexer em tudo isso que está aparecendo, mas só realmente mexa se você souber o que está fazendo, tá bom? Não vou entrar aqui em tantos detalhes, mas tem algumas funcionalidades aqui bem bacanas que eu já até mostrei na parte 1 desse vídeo. Mas agora, continuo aqui para você, eu quero mostrar como você consegue ainda melhorar o desempenho em jogos. Para você fazer isso, você vem aqui em configurações, procura depois por recursos especiais e vem nessa primeira opção, Game Turbo. Aqui dentro, você vai ter várias funções bem legais, está carregando aqui. Os jogos já estão aparecendo aqui para mim. Se não estiver para você, você vem aqui nesse símbolo de mais, clica nele e aqui você vai selecionando os aplicativos que você quer. No caso, tem que ser de jogo, que é para funcionar para o Game Turbo, que é jogos. Então, você clica aqui, por exemplo, cliquei para ativar, aí ele agora vai aparecer nessa área bem aqui. Quando eu voltar para cá, olha só, o FIFA, por exemplo, agora está aparecendo. Mas e como é que eu utilizo essa função? Eu venho aqui em configurações, deixo o Game Turbo ativado, vem o modo de desempenho, deixa ele, esse aqui, acelerar a velocidade ativada, exceções de memória, coloca os jogos que você quer, que aí vai forçar realmente a memória ao máximo para você ter o melhor desempenho possível em jogos. Outra coisa que é possível você fazer aqui no modo de desempenho também, quando você clica aqui dentro de modo de desempenho, é deixar essas funções aqui ativadas. Deixa todas ativadas, que vai ser muito show. Vou entrar aqui no jogo só para você ver como é que fica. Fica nessa areazinha aqui bem na esquerda, você rola aqui para a direita, de esquerda para a direita, e vem todas essas funcionalidades aparecendo para você colocar no seu jogo. Coloca aqui em acelerar, que é bem bacana quando você faz isso, que vai melhorar o FPS. Olha como estava o FPS, 28, olha agora, 59 a 60. E assim você vai ter uma usabilidade muito melhor nos seus games com essa função. Agora eu quero te mostrar aqui como é que você consegue também aumentar as letras que temos essa possibilidade disponível, principalmente para você que talvez precisa de uma letra maior para não ficar forçando tanto a sua vista para a leitura. Faça o seguinte, você vem aqui dentro de configurações e procura por tela, essa opção bem aqui. Aqui dentro de tela você clica em tamanho do texto, que é essa opção bem aqui. Clicando aqui, olha só, temos aqui uns níveis de tamanho que a gente quer deixar. Ou muito pequenininho, como eu vou clicar nessa primeira agora, perceba como ficou bem pequenininho, ou eu coloco também, posso colocar aqui também no máximo, olha só como ela ficou bem maior. E com isso, você ajusta conforme for o tamanho que você mais te agradou para deixar no seu Poco M5S. Outra coisa muito bacana também, mais uma comodidade para você, em que você consegue dar dois cliques na tela e a tela vai apagar. Não aconteceu aqui no meu, porque no meu também não está ativado, vamos aqui fazer juntos. Você vem aqui em tela sempre ativa e tela de bloqueio, depois procura por toque duplo ao desligar a tela, que é essa daqui, toque duas vezes para desligar ou ligar a tela com o dispositivo bloqueado. Então, eu vou ativar aqui, vamos ver se vai dar certo. Eu vou agora bloquear, dois toques, a tela acende, dois toques, a tela bloqueia. E outra função aqui bem bacana que nós temos no Poco M5 é essa aqui, vem aqui em configurações, clica em notificações e centro de controle, e depois procura por efeito da notificação. E olha só que bacana, normalmente você vai receber uma notificação, só vai ligar a tela, só que você consegue deixar essa função aqui, olha que legal, deixar esse azul, deixar esse vermelho, ou essa daqui, luz das estrelas, aí você consegue colocar também essa funcionalidade para quando receber a notificação vir essa forma mais diferente, o que é algo bem bacana para deixar mais personalizado as notificações no seu Poco M5S. Depois de aprender tudo isso, eu imagino que você está curtindo ainda muito mais o Poco M5S. Conhecia todas as funções? Deixa nos comentários para mim. E ó, dá uma olhadinha também lá no nosso novo canal, CompraFest, vídeo novo quase todo dia. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.